Nunca confia num rato de sentina É enfurecido Implacável Double kill Mais pólvora Um acerto de bomba e se aproxima Cuidado em suas costas Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Uma garganta cortada não dá Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Um acerto de bomba e se aproxima de um inimigo Minha vingança será semelhante Sua equipe destruiu uma torre Você não tem Kenyan O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí